Música Oi Diana, tudo bem com vocês? Viu? A tia estava cantando a cantiga que tem no nosso livro De abóbora faz melão Muito legal, né? Pessoal, aqui na ficha 66 do nosso livro O amiguinho Miguel vai comer algumas frutinhas Vocês sabem dizer qual é a parte do corpo que ele usa para sentir o gosto? Será que é o ouvido, pessoal? É com a audição Não Será que é com o nariz? Você sente o gosto das coisas com o nariz? Não, né, criança? A gente sente o gosto, o cheiro pelo nariz E por onde que a gente sente o gosto das coisas? Isso mesmo, é pela boca, o paladar E no nosso livro, está pedindo para vocês escutarem a fruta que vocês mais gostam Hum, será que é a melancia? Ou será que é o melão? Ah, eu acho que vocês gostam mais de maçã Eu acho que sim Deixa eu ver qual fruta tem mais Melão Hum, tia Vanessa adora melão E tem a bananinha Que a tia também sabe que vocês gostam muito Então, pessoal, pega o nosso livro E pinta bem caprichado a frutinha que vocês mais gostam Combinado? Capricha aí pra tia Vanessa Beijo, tchau Tchau